Cantai ao Senhor um cantico novo É Ele quem fez e quem faz maravilhas É Ele quem fez e quem faz maravilhas Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor É Ele quem dá o Espírito Santo É Ele quem dá o Espírito Santo É Ele quem dá o Espírito Santo Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor Jesus é o Senhor, amém, aleluia Jesus é o Senhor, amém, aleluia Jesus é o Senhor, amém, aleluia Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor Amém, aleluia Amém Amém